Fala galera, beleza? Eu sou o Depoiz e vamos a mais notícias sobre Zelda Tears of the Kingdom. Ontem, 1º de maio, o jogo vazou. Vazou na internet aí, rolou alguns fakes aí, fez a galera se matar e de baixar e rolar um fakezinho. Postei no vídeo de ontem, se você quiser dar uma conferida lá no qual que foi. E também rolou bastante notícia aí falando de uma possível tradução do jogo oficialmente. É isso mesmo que vocês ouviram aí. Possível tradução oficial. Por que que estão falando isso? Seguinte, vem comigo aqui que a gente vai conferir algumas imagens que estão postando pela internet. E uma delas aí é a galera que está pensando em traduzir, descriptografou os arquivos e também descobriu alguns vestígios e outra é leak de internet aí que você vai postando em todos os grupos e tudo mais. Então vamos lá. Primeira imagem que você vai fazer na internet é essa imagem aqui que vocês podem estar vendo, tá? É onde pegaram a estrutura do jogo da pasta. Então nela tem aqui vários idiomas, inclusive aqui ó, USPT. Significa o quê? Que é uma pasta localizada para idioma do português. Se tecnicamente está US, a gente deduz que seja o português do Brasil de fato. Porque senão seria EUPT, que seria da Europa, que seria o português de Portugal. Então já gerou uma expectativa aqui pra gente e vamos esperar aí que tá. Pra quem já jogou o jogo, falou que o jogo não está em português e também não tem opção de idioma pra português dentro do jogo. Então é uma expectativa aqui que foi gerada pra gente de acordo com essa foto. Temos outras fotos aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Que são essas aqui ó. Dentro dessa pasta que são arquivos já descompactados de fato do jogo, que vazou, a gente não vê nenhuma estrutura marcando o português. Então a gente tem aqui ó, USFR, que é o francês americano, né? Não faz muito sentido pra mim. Espanhol americano, que seria México, essas coisas. E não tem nada relacionado. O US não tem nenhum PT e também não tem nenhum EU, na verdade, né? PT que seria de Portugal. Então a gente tem as padrões aqui ó. Eu acho que é Alemanha, Inglês, que é da Inglaterra, Espanhol, Francês, Italiano. Esse outro aqui eu não sei o que é. O EU também não sei. Aí tem Japonês, Coreano, Chinês, Inglês, Espanhol e Francês. Pros padrões. Mas nada que relacione a português de Portugal ou português do Brasil. Já nesta outra imagem que a gente pode ver aqui, vazou esse código aqui do jogo, né? Que seria mais ou menos uma fuçada dentro do arquivo, que seria ali. Que marca que dentro das linguagens disponíveis do jogo, teria um PT. Simplesmente tem um PT aí, como vocês podem ver aqui ó, destacado na setinha. Mas também, só boato, né? Tá dizendo aqui pra gente. Aqui tem as informações do jogo, versão tal, e linguagens disponíveis no jogo. PT aqui no meio desse monte de linguagem de idioma. E por último, as imagens que a gente tem aqui, são imagens examinando o hexadecimal de um dos arquivos do jogo. Que indica que existe uma linguagem USPT, que nem eu acabei de falar no primeiro lá, dentro do código do jogo. Se isso aí, é porque a Nintendo simplesmente começou a anunciar oficialmente aqui, vai ter uma tradução ou não vai, a gente não sabe. Vamos aguardar o lançamento oficial do jogo, ver se vai ter algum patch day one, ou se vai existir algum patch exclusivo aqui pro Brasil, justamente pra adicionar essa tradução aí do Zelda em português. Já pensou se a tradução vinha oficialmente pela Nintendo? Essa vai ser a primeira vez na história que a gente vai receber um Zelda traduzido oficialmente pela Nintendo. Isso vai ser histórico e vai ser um marco aqui pra gente. Por quê? Provavelmente, todos os próximos jogos de Zelda podem ser que venham sim traduzidos em português. E isso, os Triple Ways, tá? Se for questão de port, talvez eles nem se preocupem, talvez, em traduzir o jogo. Mas, já vai ser um bom começo pra gente. Então, diz aí pra mim nos comentários, o que você achou aí desse possível vazamento aí de notícia de que pode haver uma versão, ou pelo menos, há alguma intenção ali. Pode ser que uma atualização do jogo no day one tire todas as informações do jogo também, mas pode ser que adicione. Diz pra mim aí nos comentários a sua expectativa. E eles estão deixando a gente sonhar? Eu acho que eles estão deixando a gente sonhar, hein? Quem sabe? Mas, tô esperando aí a sua opinião. E claro, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E lembra, ativa o sininho de notificação e senão o YouTube não te avisa quando soltar vídeo novo aqui no canal. E, se quiser apoiar o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal, clique no botão Seja Membro logo abaixo desse vídeo. Então, muito obrigado pra quem já tá apoiando. Valeu, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho